Sabe que eu até gostava do meu antigo bairro. Os sábados eram animados e os domingos, legais. A praça era bem simples, mas pelo menos era nossa. Só que agora eu tô de bairro novo. Olha, tem muito mais coisa que no outro. E já posso afirmar, achei o meu lugar. Eu não acredito no que eu tô vendo. Globoplay não é lugar pra uma pobre coitada. Globoplay é um bairro de todos, até de uma snob, como você, tá? Eu prefiro ser uma snob do que uma desqualificada, sua cancelada, porta de fome, recalcada. Confesso que eu estava com saudade dessa bacharia. Daqui ninguém me tira. Eu sou, e há muita honra.